A arte de desistir de qualquer coisa, você consegue parar qualquer coisa na sua vida. Basta aquilo estiver te prejudicando, você estiver disposto, quando a pessoa está disposto a qualquer coisa, ele consegue. A disposição de nunca mais ter aquilo na vida. Você para de fumar com um passo de mágica, é só você desistir. Fume pela última vez e desiste. Nunca mais vou fumar e pronto, está acabado. Qualquer coisa você consegue largar. Você consegue largar uma mulher que te faz mal, uma mulher que só briga, uma mulher que te destrói. Uma mulher rechenta, uma mulher tosca, você consegue. Quando você está apaixonado, qualquer das paixões são todas iguais. Paixão da bebida, paixão das drogas, qualquer paixão é a mesma coisa. A diferença só muda de conteúdo que você gosta. Então você consegue, com sete dias é difícil, com sete meses, com um ano você já começa nem a lembrar mais. Com sete anos, tudo, cigarro, mulher, droga, qualquer coisa que você quiser largar, até mesmo a cidade. Uma mulher você enche a bolsa de roupa e vai embora, um lugar bem longe, aonde que você não tem conduções para voltar naquele dia. E vai passando, vai passando. Qualquer coisa você consegue largar. Você consegue largar até uma cidade. Tudo, sete dias, é difícil. Mas sete anos, depois, você esquece qualquer coisa. O tempo é o remédio que cura tudo. Cura todas as feridas. O tempo está do seu lado. Você que não parou para pensar a força do tempo.